Quem Gosta Dela Meu coração não resiste a grande saudade dela Nas flores nasce o perfume, no desprezo nasce a dor No amor nasce o ciúme que destruiu nosso amor Quem gosta dela sou eu, quem gosta de mim é ela Meu coração não resiste a grande saudade dela Quem gosta dela sou eu, quem gosta de mim é ela Meu coração não resiste a grande saudade dela O mundo dá muita volta, o ditado diz assim Porque numa dessas voltas tu não voltas para mim Quem gosta dela sou eu, quem gosta de mim é ela Meu coração não resiste a grande saudade dela Quem gosta dela sou eu, quem gosta de mim é ela Meu coração não resiste a grande saudade dela O vento que vai e volta, a saudade dela não traz A saudade no meu peito cada vez aumenta mais Quem gosta dela sou eu, quem gosta de mim é ela Meu coração não resiste a grande saudade dela Quem gosta dela sou eu, quem gosta de mim é ela Meu coração não resiste a grande saudade dela Se eu pudesse ir agora, onde vai meu pensamento? Eu ia encontrar com ela, pra talmar meu sofrimento Quem gosta dela sou eu, quem gosta de mim é ela Meu coração não resiste a grande saudade dela Quem gosta dela sou eu, quem gosta de mim é ela Meu coração não resiste a grande saudade dela Meu coração não resiste a grande saudade dela Meu coração não resiste a grande saudade dela